Ainda não, não conversamos com o Tite ainda, o Malcom é um excelente jogador, às vezes os torcedores podem pegar um pouquinho no pé dele, mas ele está lutando pra caramba, está ajudando bastante, principalmente atrás, na parte defensiva que o Tite pede muito. Se o Tite optar por mim entrando no primeiro tempo ou no decorrer do jogo, eu vou procurar fazer o meu melhor, independente de quem jogue. O importante é domingo a gente fazer nossa lição de casa pra abrir mais vantagem do Atlético. Isso é bastante difícil também, como ele citou, mas o Joinville vai jogar hoje por causa que aconteceu um imprevisto, que estava marcado o jogo pra ontem. Claro que isso daí não é desculpa também, eles vão vir aqui, vão dar o seu melhor, vai ser um jogo bastante disputado, não é porque eles vão jogar quinta-feira que o jogo vai ser fácil. Então é procurar entrar focado nesse jogo pra fazer nosso papel de casa.